Na capital piauiense, a deputada Lisa foi recebida pelo presidente do Legislativo Estadual. De Teresina, ela foi à Esperantina ver o resultado do apoio financeiro que dá a Amare. A entidade presta assistência social a centenas de crianças carentes de Esperantina. Educação, artes, esporte, aprendizado profissional e alimentação. Uma ajuda e tanto, principalmente para as mães. Para a senhora que é mãe, o que significa a Amare aqui? Ah, não sei nem explicar o que significa tanto a Amare. Me ajuda muito, só posso dizer que me ajuda muito. A ação social da Amare é louvada em Esperantina. A deputada Elizabeth, no início foi ela quem começou a contribuir financeiramente, trazendo recursos da Alemanha para cá. Hoje mudou. Hoje, através de emendas parlamentares, o governo do estado do Piauí já dá uma ajuda significativa para manter a Amare na cidade de Esperantina. Eu acho que nós estamos fazendo algo de bom para o estado do Piauí. Gostaria eu que o João de Alemão estivesse em mais cidades do Piauí. Era bom para o Piauí. A Amare foi criada há 26 anos por este alemão, radicado em Esperantina. Comemora 26 anos de funcionamento efetivo da nossa instituição Amare, que atende diariamente a 475 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E nós aqui estamos fazendo uma festa de comemoração entre a comunidade, a família Amare e nossos amigos lá na Alemanha, a exemplo da deputada Lisa, deputada federal lá da Alemanha e seu marido, que estão há mais de 20 anos engajados nessa causa. Vendo o resultado do apoio que dá a Amare, a deputada Lisa, emocionada pela homenagem, prometeu continuar ajudando ao conterrâneo, a Amare e a Esperantina. Já há 24 horas, eu me sinto aqui, como em uma segunda cidade. Mesmo que esteja há pouco mais de 24 horas aqui em Esperantina, essa aqui é a minha segunda terra de Natal. Eu prometo que nós vamos continuar com essa solidariedade com vocês. Depois de decretada a greve na última sexta-feira, representantes da Associação dos Fiscais Agropecuários do Piauí estiveram reunidos com o deputado estadual Rubem Martins, do PSB, para buscar o apoio da Assembleia Legislativa. De acordo com o diretor da entidade, o principal foco da greve é a inconstitucionalidade da lei estadual do enquadramento, que segundo ele, inviabiliza a promoção e a isonomia entre os servidores. Eles ainda reivindicam melhores condições de trabalho. Além desse problema dessa lei, outro ponto principal também que a gente tem trabalhado, vamos começar a fazer uma verdadeira peregrinação, pedindo o apoio dos deputados aqui nessa casa, pedindo o apoio do governo, é com relação às condições de trabalho da ADAPE. Hoje em dia a ADAPE passa por vários problemas estruturais, desde unidades, desde escritórios no interior, sem condições de trabalho, sem computadores, sem impressoras, sem banheiro, sem bebedores, falta de internet. A greve dos servidores da ADAPE traz também um outro agravante para o setor de agropecuária do Estado. É que sem os fiscais em campo, a vacinação do rebanho fica ameaçada, o que pode comprometer o status do Piauí de livre da febre afitosa. Com essa nossa paralisação, nós estamos correndo o risco de perder o nosso status de livre de febre afitosa, sem vacinação. As feiras agropecuárias de Oeiras, a exposição agropecuária de Floriano, a maior vaquejada do Estado, que é a vaquejada do Parque Nina Lenká, estão todas comprometidas por conta dessa paralisação. Esperamos que o governador nos convide para conversar, para tentar dialogar, e tentar ver o que a gente pode fazer pela melhoria da ADAPE. A ADAPE hoje pede socorro. O deputado Rubem Martins ouviu as reivindicações da classe e afirmou que vai levar a discussão ao plenário. Essa lei 6772 de 2016, ela está criando um trauma muito grande no seio de todos os servidores públicos do Estado. E as classes agora se sentindo prejudicadas, estão nos procurando aqui na Assembleia. O último agora teve a UESP, que está no andamento de correção dessa lei, e agora a Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPE, completamente parada. Os servidores não aceitam, não concordam com o tratamento que está sendo dado, até porque já existe uma lei aprovada em 2013, que era específica e que resolvia o problema dos servidores da ADAPE. Vamos tratar desse assunto no plenário. Já estamos juntando aqui alguns deputados também, como o deputado Marden, o deputado Luciano, o deputado Gustavo Neivo, o deputado Edson Ferreira, que é ligado especificamente a essa área, para que se abra ali uma discussão e se procure o entendimento para que o Estado do Piauí não sofra com essa greve que está vindo aí no período, inclusive, de vacinação dos rebanhos do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto